Agora são 4h56 da manhã, eu tô morrendo de sono. Minha mala, minha mala tá tudo bagunçado. Deixei a pita no dedo da mala, presentes dos meus sobrinhos. Vou fazer aniversário lá na casa da minha mãe, na ilha comprida. E aqui tem algumas coisas de cabelo, porque eu vou fazer alguma coisa no cabelo da Caterine. Mousse e spray. Tá meu chapéu de praia, meu outro chapéuzinho amassado aqui, coitado. Não arrumei nada de jeitinho, divididinho não, gente. E, mas ó, tá vendo? Eu tô levando pouca coisa. Isso aqui é uma bolsa, Style Hall. É um boné. Aqui tem 3 rasteirinhas pra mim tirar foto com essas aqui. Esse é tipo como um chinelinho. E óculos, tem esses óculos, tá meio exagerado de óculos. E os biquínis daqui, que eu vou tirar foto. E aí tem um conjuntinho aqui embaixo, duas sainhas, tem uma blusinha. O que mais? Tem uma blusa aqui, ó. E uma camisa meio longa, assim, de botão, pra usar como saída de praia. E ainda falta pegar uma toalha e a minha escova de dente, não posso esquecer. Aqui tá a minha nécessaire, que é conjunto da Mal. Não tá super organizada, não. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse desodorante aqui, da Giovanna Baby. Tem um cheirinho muito bom, muito bom. Eu nunca tinha usado. Amei. Aí tem uma distingente. Tem a base da Cepsia. Vou até fazer resenha pra vocês. Tem outra base aqui, o BB Cream, um pó casalqueira. E um protetor solar, fator 30, que eu queria um fator maior, mas esse que eu tinha em casa. Eu vou levar esse, procurar não tomar muito sol. Minha unha tá horrível. Aí tem um espelho enorme aqui. Tem jogado uma... Esse negocinho que parece de telefone. Aí eu tô levando ainda alguns pincéis de face e dois de olhos, um de pó, um de contorno, dois de olhos. Uma nécessaire que eu venho da Stair Hall, com várias coisinhas. Tem aqui o da Cadivel, tem um pouquinho de cabelo. O que é produtinho, dois perfumes, grão. Pra fazer alguma coisa. O cabelo da Cateca, o casal daquele. E aqui amanhã se encerra. Tô falando baixinho, porque se é de madrugada. Não consigo falar normal. Eu acabei de acordar. Tô com sono ainda. Oi, gente. Bom, são seis horas da manhã. A gente tá vai indo e acabou de acontecer uma coisa horrível aqui. Porque a gente parou no farol. As ruas tá bem vazias até, porque tá bem cedo. E tinha uma moto do lado. Chegou uma outra moto com dois caras armado. Apontou pro cara da moto do lado. E olhou pra nossa cara pra gente ver se a gente ia esboçar alguma reação. O farol abriu. Eu falei, vamos embora. Vamos embora. Quando ele mandou a gente parar. Eu pedi pro meu marido pra gente ir embora. E fiquei apavorada até sair da rua onde a gente tava. Fiquei apavorada. Achando que eles iam acabar alcançando, sabe? Gente, nunca vi um assalto na mão armada. Na minha frente. Apavorada aqui. Fiquei besta, assim. Olha esse céu. Olha o sol. Nossa. E o camelo passou muito curto. E entra numa nice. Gente, aqui é a Iguape. Que é uma cidadezinha que fica antes de entrar na ilha. Bem do lado, assim. Tem uma ponte. Eu vou mostrar pra vocês. E já é a ilha comprida. Bom, a gente acabou de passar pelo pedágio. E agora vem a ponte, ó. Que dá acesso à ilha. Então, desse lado é a Iguape. Do outro lado, ele é comprido. Não dá pra ver, mas o mar tá bem aqui, desse ladinho. Chegamos na casa de mamis. Mãinha! A maninha ali, ó. Olha a ilha comprida. Olha que gracinha. É uma gaiota. Que lindo, cara. Coisa de Deus. O filho deve ser muito duro pra ela, né, amor? My love! Bom, gente. Deixa eu contar um pouquinho sobre a ilha pra vocês. Eu venho aqui desde criança. Eu era bem novinha quando os meus pais compraram a casa aqui. Na verdade, eles compraram terrenos. E construíram a casa. Aí tem aqui, na ilha comprida. E tem também perto do Rio de Iguape. É uma outra lá. Que a gente não costuma frequentar. Porque lá tem muito pernelongo. Aqui também tem um pouco. Mas lá tem muito. A minha infância toda, eu passei aqui na praia. Vinha passear aqui. Brincava aqui. Muitas vezes eu vinha sozinha. Eu lembro quando eu era adolescente. Que eu não gostava de ficar aqui muitos dias. Porque aqui onde minha mãe tem casa. É uma parte mais deserta. Umas casas do lado. Mas é uma afastada da outra. Uma distante da outra. Não é como lá no Boqueirão. Que é cheio de gente, assim. Então eu me sentia meio sozinha. E não via a hora de voltar. Eu tô aqui. Eu fico meio que afastada, assim. Do mundo, assim. Mas é muito gostoso. E o legal é que minha família é muito brincalhona. Muito espertina. Até meu marido gosta bastante. De conviver com a minha mãe. Então eu amo esse lugar. Isso aqui é tudo pra mim. Por isso eu queria dividir um pouquinho com vocês. Daqui da Ilha Pobrida. O mar tá lindo aqui. Super azul. Aqui a areia é bem batida. A areia é tão fofa, não. E a casa da minha mãe é bem aqui virando. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Tem que ter uns matinhos aqui. Não dá pra ver. Só dá pra ver o andar de cima mesmo. Festinha da Cate e do Nino. Com o sobrinho. Que eu já mostrei pra vocês no vlog. A gente ainda tá arrumando aqui. Aqui é a mesa do Nino. Que ele escolheu o tema França. Mais ou menos, né? Porque deu coração na praia, então. Aqui é a parte da Cate, que é a lilás. Que ela gosta de lilás. E as bexigas. Cheia de doce. Olha que bonito. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ai, olha, olha. Ai, olha, olha. Ai, olha, olha. Ai, olha, olha. Vai, olha. Olha que lindinho. É, porta 3. É de descrito, hein? Que lindinho. Que lindinho. Ai, que lindinho. Eu vou fazer isso, eu não vi. É, eu tenho medo. Você assistiu o branco assim, tá? Você já viu meio crônico esse card? Não sei, sim. Olha, depois dos 15. Ah, não acredito, eu tenho. Ah, eu tava louca pra você. Licença! Passa aí! O nome desse aí? O último dos moicanos. Dá o ar. Segura que ele vai voar. Olha o presente do Nino. Vou pegar a lenha. Pai! Vai comigo! Tá lequinho! Eu vou tomar banho pra você também. É cheio de carvão, né mano? A gente acabou de fazer um penteado bem rápido na T. Vai comemorar o nível dela. Aí tem uns cachos assim. Eles ainda tá bem... Enroladinho, porque ainda vai dar uma soltada. Porque o cabelo dela não segura muito cacho. Então tem que deixar bem... Bem soltinho assim. Só tá metade do cabelo cacheado. E a outra metade tá presinha aqui. No laço. Aí ficou assim, ó. De lado. Não repara a bagunça não, porque a casa tá lotada. Fala aí, Ter. Tá lotada de gente. Tá lotada. Tá uma bagunça. E tem mala pra tudo quanto é lado. Mesa. Mesa. Porque tava tudo desfalcado. Minhaавí é, ó. Quem não estão perdendo? Bem. Bem. Bem bem. Oque a gente tá aqui é uma soltinha e minha capuchão. Maravilha. 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 Quero ver! Quero ver rapidinho! Ficou! 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 É benção, é benção, é benção, é benção Vitória, 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 vitória Esqueci de mostrar aqui de cima pra vocês Mas eu acho que eu já mostrei em um vídeo Daqui da ilha mesmo Então aqui fica a sua casa Aqui em cima Ó, tô dentro do quarto Ei, ó, ó quem quer ir embora também, ó Ei, ei, Gustavo Oi, neném Ó, ele quer ir embora Ele quer ir embora Ele quer ir embora Tá conversando Que embora Olha só que legal, gente O fone de chinelinho Bem pra ela, né? Que bonitinho, você comprou onde? Comprei no shopping Como cachoeira de poder Vem inundar o meu viver Como cachoeira de poder Vem inundar o meu viver Chuva purificadora Manda agora, Senhor Chuva purificadora Manda agora, Senhor E vem do teu banancial Pra curar a minha dor Que vem do teu banancial Pra curar a minha dor Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Vem inundar o meu viver Vem inundar o meu viver Vem inundar o meu viver Vem inundar o meu viver